Ronaldo José da Silva, presidente do Sintromar. O ano de 2013, muitas lutas, muitas conquistas. Agora, 2014, está iniciando muitas convenções e aquela briga boa para ganhar para o lado do associado, ela sempre continua. Boa noite. Realmente, o ano de 2013, nós fizemos o que foi possível nas conquistas em prol dos nossos trabalhadores representados. Em 2014, já que começamos a data base da indústria, através da FETROPAR, juntamente com os sindicatos filiados, nós já tivemos uma primeira rodada com a FIEP, vamos ter uma outra rodada agora de negociação, dia 27 de janeiro, para ver se nós conseguimos avançar nas propostas que nós deixamos para a Federação da Indústria. Caso isso não seja possível, vamos ter uma nova rodada e se não houver um avanço, uma possibilidade de abrir um distígio coletivo. Para 2014, nós temos aí muitas perspectivas com relação às negociações, não só no transporte coletivo, como também no transporte de carga, que são as datas bases das categorias preponderantes, mas também com as categorias diferenciadas. Nós sabemos que esse vai ser um ano corrido, um ano que o nosso povo brasileiro vai estar ligado com foco no Carnaval, na Copa do Mundo, logo em seguida também às eleições. Então vai ser um ano realmente totalmente diferente dos anos anteriores. Mas isso não impede que nós, como representantes dos trabalhadores, vamos buscar o nosso objetivo. E qual é o objetivo? O melhor possível para a categoria. Não só ficarmos ali naquela inércia só do zeramento da inflação, mas buscar algo acima disso, ou seja, um aumento real, não só nos pisos salariais, como também nas clausas sociais.